E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um dia aqui no Carros Embaixados Online E hoje um super melhor encontro de carros do Halloween aí da Land Rover Sport Lembrando, se quiser a camisa do nosso canal aqui, ó, ela é bem bacana, bem top Então não esqueça do cupom de desconto, tá 20%GAMER20 Então acessa aí o link que está fixado nos comentários, o vídeo já garante a sua, beleza? Então vamos lá, mano, olha só como é que tá aqui a nossa Land Rover Sport, cara Essa aqui tá bem bacana, hein, véi? E aí, ó, já tem um pessoal ali, opa! E aí, mano, beleza? Salve! E aí, beleza? E aí, mano, bora lá, mano, vamos lá, o pessoal tá lá no bar 12, né? É isso mesmo? Vamos lá, vamos lá, vamos! Bora botar as Sport pra acelerar aqui, esse carro, cara, anda demais! Eita, ali tem viatura ali, ó Eita, cara, deixa eu dar a seta aqui de boa Eita, pior que eu tô achando a seta ali, deixa eu dar a seta aqui de boa Olha lá, eita, os caras tá tudo andando lá pro outro lado lá Então tem que tomar muito cuidado, ó Vou tentar aqui andar o mais rápido possível Ó, tá todo mundo aqui, ó Olha só os carros, cara, eu quero ver como é que tá o carro do pessoal E tá todo mundo de Sport, cara Criou que é todo mundo, ó Vamos aqui acelerar Já pra então já encostar como lá no bar dos Emelos Já daquele naipe Cara, é logo um camarão andando na cidade, vocês viram só? Será que eles vão querer embaçar alguma coisa? Eita, cara, os caras tá andando ali, ó Ó lá, o pessoal já tá todo mundo ali reunido, ó Deixa eu te chamar até no toque do farol, ó E aí, pessoal, salve, boa Olha só o bar do Zé tá bom, gente Ó, todo mundo dançando, mano Aí sim, opa, pega aí Calma aí Eita, velho Eita, quase Tomei aqui o carro, opa Vamos com calma Cheguei aqui, pessoal Salve E aí, beleza, mano? Salve de boa vocês aí? Tudo tranquilo? Tudo boa, tudo boa Ó, todo mundo no uniforme aqui, mano Top, top Mostra o som de vocês aí pra ver como é que tá Mostra aí, mostra aí Deixa eu ver como é que tá o som de vocês Olha só, nossa, velho Vamos montar um MagSchool Encontro lá na favela? Olha só o som do pessoal, ó Caramba, tá muito top Até o do Bil Salve, Bil É, nós, tamo junto Vamos lá, pessoal Vamos lá, vamos lá Vamos encostar lá Vambora Só encostar na favela, pessoal Só a gente ir lá pra favela lá Vou seguir voo aqui junto com o Alisson Ó o Alisson, o carro dele tá bem top, hein Tô aqui atrás do Alisson aqui, ó Então vambora Vamos lá, pessoal Olha só, todo mundo seguindo aqui, ó Caramba, que da hora, velho Caramba, chama todo mundo aí no... No pisca aí, ó Chama no pisca, chama no pisca Ó Aê, moleque Boa Vamos aqui botar pra acelerar O pessoal tudo com nós aqui, ó Aí sim, moleque, ó Cedo Vou aqui, vou aos três Vou aos três aqui, ó Ó Mano, tomar que as viaturas não vêem nós, velho Porque se vê nós aí o negócio já é Caramba, vou botar pra andar esporte, ó Olha só como esse carro anda demais Ó, vai vendo Vou chamar aqui, ó Puxando pro lado, puxando pro outro Já vou chegar aqui logo na favela Ó, tamo aqui subindo agora Pela saída E vamos começar então Vou botar aqui no morro Um, quero ver como que isso aqui vai sair, mano Ó, já tem um ali, ó Já tem um ali, ó Ó Opa Deixa eu já colocar meu carro aqui pra trás Aqui já Aí, acabei de chegar Beleza Vamos aqui agora sair do carro Chegou o Bill Já chegou o outro ali, ó Já chegou mais um E cadê o Wallace, velho? Cola aí, Bill Coloca pra cá, Bill Seu carro ali, ó Isso, coloca do meu lado aí Aê, beleza Chegou mais um aqui Olha só, velho Caramba Só carro top E aí, mano Cadê o Wallace, será, hein? Será que ele se atrasou, velho? Pode ser Ah, já tá ali já E boa Cara, essa roda ficou da hora, hein, Wallace? Essa eu gostei, hein? E aí, pessoal Todo mundo preparado pra ligar o Superson? Liga o RGB Que vai começar, então A festa do Halloween Aqui na favela Então, pessoal Tchau, tchau Ninguém lá também Só o Mandela A avançar Vai, 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 vai Vai, vai, vai E aí, mano Vocês viram só, cara Essa festa de Halloween, pessoal? Foi muito íntimo Eita, chama o policial Eita, eita, senhor Todo mundo puxou, puxou Beleza, beleza, senhor Beleza, senhor Vou puxou, puxou Senta, senta, senta Todo mundo íntimo Eita, senhor Eita, senhor Desculpa aí, senhor Desculpa aí, senhor O que é isso aqui? Não, senhor Aqui é a festa de Halloween, senhor A festa de Halloween, senhor Ah Ah, então tá Tá mentindo Não, senhor Não, senhor Desculpa, senhor Desculpa, senhor Ah, quer saber nada Não, não, não Tá ouvindo, não? Vai pro show também Ixi, mano E agora É só que você vai tudo ver Ali os nossos carros ali, ó Caramba, né Já tô vendo Já tô vendo o carro é legal Tô vendo o carro é legal E aí, senhor E aí, senhor Você vai fazer o que Com o carro nosso, hein, senhor? Rapaz Aí eu já não sei Ah Mano, olha Esses são de fábrica É, senhor É festival do Halloween, senhor É festival do Halloween Oi, senhor Esse é o filme aqui Ilegal Ledbar E aí, se eu quiser fazer Pra nós cair Agora Dá o documento Dá o documento pra nós aí Beleza Aqui o documento Todo mundo aqui, senhor Tá, todo mundo Dá o documento aí Vai, dá o documento pra ele Ixi, agora, hein, mano O que esse carro vai fazer ali agora Então já deu o documento ali E vamos ver o que que pode acontecer aqui agora Oi, senhor Oi, senhor Como tem, Guinho Como tem, Guinho Esse carro tá atrasado Ah Seguinte, ó Eu vou deixar a casa Onde pegar o carro E levar a casa Sobriando ação Ixi, cara E aí, pessoal E aí, vocês vão levar? Bora, que eu não tenho o dia todo, não Ixi, mano E aí Cara, eu vou embora Bora, bora Vem, bora Vem, bora Se eu vou levar, não Se eu vou levar, não Vão, 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 vão Eita, moleque Começou então todo mundo Bora, 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 mano Bora, vem, bora, vem, bora Vem, bora, vem Deixa o carro tudo apagado Eita, moleque Agora, 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 mano Fecha, fecha tudo, fecha tudo Eita, fechei, beleza E as virtuosecas vão atrás de mim Eita, tá todo mundo aqui correndo, moleque Mano, bora, 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 bora Que aqui o negócio tá doido, moleque Bora, 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 vem Mano, vamos sair daqui, vamos sair daqui Vamos sair daqui, mano A cela é o carro, a cela é o carro lá, ó Ó os caras tudo vindo atrás Cadê as viaturas, velho? Será que elas vão conseguir vir atrás de nós? Ah, eu duvido, hein Duvido, duvido, duvido nos achar, mano Cadê, 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 cadê Será que o pessoal correu pra onde? Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem roxa, vem roxa, vem roxa Aqui, 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 ó Vem, 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 vem Vem, viu, vem, viu, vem, viu Bora, bora Vem o Wallace, vem o Wallace Aí, moleque, já tá os quatro, já tá os quatro aqui comigo Beleza, ó Calma, calma, pessoal Calma, pessoal, calma, pessoal Vamos andar de boa, andar de boa, andar de boa Ó, que tem muito carro, nossos carros é tudo igual Então eles vão confundir nós aqui, ó Duvido, eles nos acham Vamos dando assim, pessoal Andando de boa, andando de boa, assim, ó Desse mesmo jeito Vamos olhar pra frente, olhar pra trás Pra isso a gente não ver nenhuma viatura Ó, vamos ver, vamos ver Vamos aqui bem devagar Ó, olhando aqui pra um lado, olhando pro... Ixi, atrás, 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 atrás Atrás Eita, pessoal Eles estão atrás, estão atrás, estão atrás Corre, 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 corre Eita, mano, e agora, véi? E agora, e agora, e agora, e agora, mano? E agora, véi? Cadê, cadê, cadê? Tá de boa, tá de boa Deixa eu ver Deixa eu dar pra trás Ixi, um bateu ali, ó Vamos acelerar, vamos acelerar, véi Vamos acelerar Opa, freia, freia Eita, parece que o carro não freia, véi Calma, vou me esconder aqui, ó Vem, 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 vem Eita, eita, passei, passei Calma, 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 calma Calma, calma Vem cá, vem cá, vem cá Eu coloco aqui, coloco aqui Coloco o carro aqui, coloco o carro aqui, ó Aqui eles não vão ver, não Aqui eles não vão ver, não Ó, deixa o carro, deixa o carro ver Pode colocar aqui, ó Coloca aqui, coloca aqui dentro aqui, ó Isso, isso Boa Vem, 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 vem Aê, beleza Já se esconde lá Se esconde aqui, ó Vem cá, vem cá, vocês, vem, vocês Vai, Bill, vai, Bill Coloca aí, Bill Vai, Bill, vai, Bill Coloca aí, coloca aí, Bill Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vocês aqui, ó Vem, 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 vem Aqui, ó. Você agacha todo mundo aqui. Você agacha todo mundo aqui, ó. Eita. Ixi. Ó. Você agacha todo mundo aí. Você agacha todo mundo aí. Aí, ó. Fica, fica aí. Fica aí. Fica aí. Vai, viu? Vai, viu? Vai, viu? Fica ali, ó. Eita. Ixi. Eita. Morou. Morou. Ixi, as viaturas viram nós. Viaturas viram nós. Viu o nosso carro lá, ó. Ixi, cara. Vem. Olhem devagar. Olhem devagar. Eita, cara. Pegou nós. Ixi. Ixi. O viaturo vai fugir? Eita. Pegou nós. Pegou nós. Pegou nós. Eita. Eita. Já era. Ixi, já era. Já era. Perdi, senhor. Perdi, senhor. Perdi. Perdemos, perdemos, perdemos. Perdemos, senhor. Perdemos, senhor. Ixi, cara. E agora, velho? Ixi, cara. Os caras não pegou e chegou mais o viaturo. Chegou a reforça ali, ó. Ixi, cara. Nós tá parado aqui, senhor. Nós tá parado aqui, senhor. Ah, adiantou fugir. Adiantou alguma coisa. Ah, senhor. Mas ele conseguiu nos achar isso. Não sei como ele conseguiu nos achar aí. Onde a gente escondeu nosso carro aqui, ó. Tudo na piscina, senhor. Fica na tua aí, palhaço. Tentando fugir. Não, senhor. Deu em alguma coisa. Ah, não deu em nada, senhor. Desculpa, senhor. Desculpa, senhor. Isso aqui não foi a intenção, não, senhor. Desculpa essa chave agora. Ixi, cara. Já era. Já bora. Beleza. Já bora aí, já bora aí. Vamos aí, pessoal. Vamos aí, pessoal. Ixi, não vai caber todo mundo aqui, não, senhor. Será que cabe? Vai dois aí, dois aqui, dois aqui, ó. Vem mais um comigo aqui, ó. Vem, vem. Vem, essa viatura aqui, ó. Beleza. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Aí, deixa eu sentar, deixa eu sentar. Aí. Cabe todo mundo aí. Eu não cabe todo mundo, vai na outra viatura. Ah, vem todo mundo, vem todo mundo na mesma viatura. Aí, ó. Ixi, cara. Olha só, mano. Pegou todo mundo aqui na mansão, cara. Eu não acredito, mano. Olha só, a viatura chega a estar carregada. Ô, senhor, você vai levar nós pra onde, senhor? Cadê? Ixi, senhor, já era. Não tem nem o que fazer mais aqui, ó. A nossa fuga, infelizmente, deu ruim. Os carros conseguem achar nossos carros escondidos que estavam lá dentro da piscina. E aí, pessoal, acharam bacana? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar aqui o like, compartilhar nossos vídeos aí. Se inscreve no nosso canal, tá caro na rapaziada também que tá na descrição, beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.